Transcrição e Legendas por Quartilho Olá! Geralmente a gente é muito bom em criticar as coisas e péssimo em encontrar soluções pra elas. Eu sou assim. Mas a história que eu vim contar hoje aqui é a história de como a gente encontrou soluções para um velho problema do mercado de revistas e sobre as lições que a gente aprendeu nesse processo e, mais ainda, sobre como a gente descobriu que mesmo com muito pouco é possível fazer muita diferença contra essa nossa ideia, geralmente, de que nem vale a pena tentar porque não vai dar em nada. Essas daqui são algumas das revistas mais vendidas do país. São revistas famosas e eu estou falando das vendas à bolsa, que são as vendas pessoais, as compras que vocês fazem na banca, no caixa do supermercado, na loja do posto de gasolina. A revista precisa de conquistar para você comprar assim, ela não vai chegar automaticamente pela caixa do correio. Então, precisa ter uma capa impressionante, uma chamada instigante, precisa dar vontade de saber mais. É uma compra consciente. Olhem para elas e pensem um pouquinho qual será entre todas elas que mais vendeu em junho de 2009. E é surpreendente saber que não foi o casamento da Débora, nem o da Mônica, não foi o avião que caiu, nem o avião do Big Brother, mil e uma ideias de sexo, não foram uniões nos negócios, não foram separações na Índia, não foi nem o vampiro, nem o Michael. A revista que mais vendeu nesse período foi a Sorria. Essa revista que ninguém conhece, que não tem gente famosa na capa, não tem um assunto quente. Nesse período, ela vendeu 137 mil exemplares, o que, segundo o Instituto Verificador de Circulação, o órgão que audita as maiores publicações do país, indica que ela está em oitavo lugar das maiores vendas avulsas. E não foi um mês de sorte esse junho, na verdade, desde que ela foi lançada, ela está entre as maiores revistas vendidas em rua no país. E, bem, como que isso acontece quando você não está em banca, não tem assinaturas? Ela está nesse clube, mas ela está... É uma estranha no ninho. Ela não tem nenhuma pessoa famosa, não fala de assuntos quentes, ela não tem um público segmentado como donas de casa ou amantes de carros tunados. Ela é feita para e consumida por homens e mulheres de 18 a 80 anos, de classe A, B e C. E é isso que é extraordinário sobre ela, na verdade. Não é o fato de ela estar no ranking, mas ela ter chegado lá sem fazer nada certo. Enfim, em 2007, o GRAC, Grupo de Apoio ao Adolescente à Criança com Câncer, uma organização não governamental que comanda o maior e melhor hospital de tratamento do câncer infantil no país, público, procurou a gente com um pedido, criar uma revista que ajudasse eles a angariar recursos e divulgar a causa. E a gente foi estudar o mercado para ver como a gente podia fazer isso. e absolutamente não conseguiu descobrir algo que pudesse funcionar nos modelos tradicionais. Então, a gente teve que se reinventar, reinventar a forma de distribuir, de produzir, de financiar. E nesse caminho, a gente também descobriu que não adianta só ter boas ideias, elas quase nunca não funcionam, como Naked Bikers, por exemplo. Parece uma ideia bonita, experimentem andar pelados, vocês vão descobrir que não é tão legal assim. Enfim, a gente, tradicionalmente no Brasil, as revistas se sustentam de três maneiras, pela venda de anúncios, pela venda de exemplares e pela venda de assinaturas. Há várias maneiras de fazer isso, mas a gente não tinha estrutura para fazer assinaturas, telemarketing, maneiras de distribuir, então essa ideia estava fora. Depender da venda de anúncios também seria uma péssima ideia, a causa-morte de 40% dos títulos que chegam às bancas todos os anos, porque é isso que faz as revistas serem em dezembro bem gordas de anúncios, em janeiro elas ficam magras e aí, de repente, num mau mês, a gente simplesmente não ia conseguir pagar as contas e a revista não sairia. Bom, e depender da venda de exemplares nas bancas, também péssima ideia. Uma banca média hoje em São Paulo, vocês devem ter notado, embora nunca contado, tem em média 3.500 títulos lá dentro. E se já é difícil aparecer dentro desse mar de capas, chegar nele é pior ainda, porque só existe uma empresa distribuidora no país que cobra até 60% do preço de capa para levar a publicação às bancas. Então, isso contribui também para o fato de que o Brasil tem um dos preços mais caros de revista no mundo, hoje, em média, entre as revistas mais vendidas, de R$ 8,65. Algo que acaba excluindo muita gente. Enfim, como que a gente ia fazer sem nada disso? A gente, então, não queria ter assinaturas, nem vender anúncio, nem vender em banca, e queria que o GRAC ganhasse dinheiro, e ainda tinha que pagar as suas contas. Com essa clássica pergunta que todo mundo faz que não tenta resolver um problema como vou pagar as minhas contas fazendo essa mudança, a gente começou a construir o modelo da Sorria, e foi assim que ela nasceu. Primeiro, a gente jogou a receita velha fora. Ela não servia absolutamente para a gente. Decidiu que ela ia ser uma revista social. Não no sentido caras da palavra, mas porque 100% do valor de capa dela ia ser doado para o GRAC. Isso já era incomum. E a gente também depois resolveu que, bem, a gente não ia correr atrás de anunciantes todos os meses, porque a gente não tinha fôlego para isso, então, a gente ia fazer esse trabalho de uma vez só. Então, a gente pegaria todo o custo da revista e dividiria em cotas, ia lá falar com as empresas, vocês não querem anunciar por um ano inteiro para poder garantir o projeto? Ia ser uma espécie de patrocínio, uma ação social com retorno de publicidade, ou uma publicidade com retorno social, porque elas teriam como contrapartidas estar na revista. E, bem, quando a gente comentava esses planos, as pessoas olhavam para a gente com um pouco de pena, assim. E depois chegaria esse momento em que elas diriam, mas como é que ninguém pensou nisso antes? Como tudo na vida, é só questão de tentar bastante. Ou quase tudo. A gente começou a pensar, o principal problema, claro, era como fazer essas revistas chegarem às pessoas. E por que não aproveitar o varejo, que tem cadeias enormes, já sabe como levar as coisas de um lugar para o outro, porque eles estão acostumados com isso, e ainda tem uma força de influenciar as pessoas e o comportamento delas imenso. E, juntando todas essas ideias, surgiu esse modelo que a gente colocou em prática, e chama de modelo de revista social multiplicadora. E que, enfim, na verdade, é um nome pomposo para uma coisa que só existe por enquanto ali, só existe o Sorria, até onde a gente sabe, no mundo com isso. E funciona assim. A gente tem um preço, o custo da revista, que inclui a equipe, a impressão, também o lucro da editora, é dividido em cotas. Hoje são cinco bancadas por cinco empresas do ramo farmacêutico. E a gente vende ela num varejista, a Droga Raia, que é o único lugar onde vende, uma rede de farmácias que abraçou esse projeto e colocou a revista, não como um produto a mais no balcão, mas como uma ação social. Ela não tem margem de lucro sobre as vendas. E ela faz todos os funcionários apresentarem a revista para os clientes e fazem as pessoas se engajarem nisso. E, enfim, a gente conseguiu vender essa ideia, levou um ano para fazer as coisas, para convencerem as pessoas a desenhar esse modelo. E, bom, chegou lá. A Sorria foi lançada em março de 2008, bimestral, com uma tiragem de 120 mil exemplares que se esgotou em três semanas. Hoje ela tem 140 mil exemplares e uma perda de 6... um encalhe de 3%. Na banca, em geral, uma revista encalhe a 60%. De cada dez exemplares que vão para lá, só quatro são vendidos, o resto vira para de papel ou brinde. E é um grande feito, por isso que ela está naquele ranking. Mas é um feito que se deve às companhias. É um projeto que só aconteceu porque há muitos parceiros e todo mundo faz o que sabe fazer de melhor. E não só isso, mas todo mundo sai ganhando. Essa é a natureza dos projetos que funcionam, geralmente. São aqueles em que há um jogo de ganha-ganha. Como acontece aqui? As empresas estão bem porque elas ficam felizes, porque elas têm uma ação social e que têm retorno em publicidade. E a gente ainda multiplica o dinheiro que elas colocam, porque se elas doassem diretamente para o GRAC, bom, elas saiam doando diretamente para o GRAC. Como elas doam para a gente, primeiro a gente vende a revista por mais cara do que ela custa, então, com a velha lógica capitalista, a gente faz esse bolo crescer. E para o terceiro setor, é incrível, porque, afinal, eles estão ganhando renda e divulgando a causa sem ter que passar o pires, como sempre, sem dar nada em troca. E é incrível para o mercado de publicitário e editorial, porque tem aí uma nova possibilidade de fazer grande mídia que fala com muita gente e com um sentido bem maior do que só o lucro. É ótimo também para as pessoas que compram a revista e com isso se ajudam, ajudam o GRAC e acabam sendo ajudadas, porque o conteúdo dela é bacana. O fato de a gente chegar pagos à banca permite que a gente, a loja, permite que a gente se livre de muitas amarras comerciais, e por isso a gente não precisa ter muitas capas que façam sentido. Enfim, a gente acaba percebendo, depois que o projeto deu certo, como é simples, na verdade, mudar. As pessoas perguntavam, mas por que ninguém fez isso antes? Por que as pessoas imprimem tanto? Poxa, a gente vende 136 mil exemplares, em média, por edição, estando em 270 farmácias. Em geral, as revistas que estão em banca estão em 30 mil bancas, mais pontos de vendas, como livrarias e tal. A gente faz um efeito muito grande, estando em muito pouco. Dessa outra série pequena, porém eficiente, é o fato de que uma edição da nossa revista custa 190 mil reais. E são pagos por cotas, pelas empresas que, na verdade, estão ali fazendo uma ação de publicidade. E no ano passado, as empresas brasileiras gastaram 1 bilhão e 800 milhões de reais em publicidade de revista. Se 1% desse valor fosse gasto em publicidade social, como a gente chama isso, haveria outras 15 revistas, como a Sorria, com esse porte. Revistas que têm um impacto imenso, porque elas são de outra fonte de informação. Elas falam sobre o que importa. Enfim, elas não precisam se prender às coisas de sempre. E ainda tem o potencial de arrecadar muito milhões para causas que são importantes, e democratizando o acesso à informação, porque elas custam muito pouco. A gente, quando lançou a revista, ela custava 2,50, continuou custando isso até hoje. Com essa venda enorme, a gente conseguiu fazer um efeito mágico. São 1 milhão e 200 mil revistas vendidas até agora. A gente paga PIS e COFINS e, para isso, tudo doado para o GRAC. Significam 2 milhões e 800 mil reais doados até agora para essa causa. E... que é algo bem grande. Enfim, a gente fica achando que só grandes empresas podem fazer grandes coisas. É verdade, elas têm o poder pelas escolhas delas de fazer transformações absurdas. Mas a gente também pode fazer. No caso do GRAC, por exemplo, são os três maiores patrocinadores. Entre eles estão a América Express, que é uma das maiores empresas do mundo. E por causa de um programa em que as pessoas trocam pontos do seu cartão por doação, eles doaram 1 milhão e 100 mil ano passado para o GRAC. O maior doador de todos é o McDonald's, que usa a influência dele, essa marca, para fazer o Mac Dia Feliz, que todo ano, em agosto, tem um dia em que os Big Macs viram doação para o GRAC. Foram 6 milhões entre 2008 e 2009. Mas entre esses três ganhadores, entre esses top 3 aqui, tem uma empresa minha simpatia, assim. Porque, meu... Assim, a gente não tem muitos números para colocar aqui. 100% das pessoas que trabalham lá têm menos de 30 anos. do nosso grande, brevíssimo escritório. Mas, mesmo assim... Obrigada. Obrigada. É uma bela dação. É mais da metade do nosso faturamento. E a gente é pequeno, meu. Com isso, essa é a história da Sorri, é isso que ela conta. É verdade. Eles causariam um terremoto. E a gente pode usar isso em outros contextos. Se todo mundo abraça uma mesma ideia, a gente pode fazer muita diferença, mesmo sendo pequeno, mesmo tendo poucos recursos, poucas oportunidades, sendo jovem, estando longe, não tendo acesso. Dá para fazer. A Sorri é a prova disso. 2,50, que é o que custa a revista, é menos do que uma passagem de metrô. E se eu falar para qualquer um de vocês que isso vai ajudar a curar o câncer, vocês não vão acreditar nisso, em sua consciência. Mas se mais gente acredita, quanto mais gente acredita, quanto mais gente compra, faz milhões de diferenças. Fazem quase 3 milhões de diferenças na vida de milhares de crianças. Hoje, esse modelo está sendo replicado para outras causas, outros parceiros, e num futuro próximo, a gente espera ter revistas com milhões de tiragem, que custem um real, para que todo mundo possa comprar, possa ajudar, e possa saber que o que ela está gastando, o dinheiro que você coloca ali, está indo para algum lugar que faz sentido, que tem prestação de contas, que não está indo para o bolso de ninguém, está fazendo algo. Todo mundo pode ajudar, por menor que seja essa quantia. Esses 2,50 são isso, juntando de revista em revista, de pessoa em pessoa, são milhões. E essa é a lógica que a gente usa para fazer uma grande doação através da Sorria, mas é a lógica que serve para fazer qualquer mudança no mundo que vocês queiram. De pouco em pouco, a gente consegue. Obrigada. 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 Obrigada.